Ali viário, cortando geral, olha lá, cortando geral, moleque Os caras deram no parabrisa, furaram a blitz, viário, furaram a blitz, mano, ali Olha lá, os caras, olha lá lá, na frente lá, aquele carro, olha lá, olha lá Olha lá, na frente do caminhão, os caras deram no parabrisa, mano Fudeu, os polícia tá ali na frente, mano Caralho, olha lá, olha lá Olha lá, moleque, a bala vai comer, a bala vai comer, mano A bala vai comer, mano, ó Olha lá, moleque, olha lá, olha lá Olha lá, moleque, olha lá, eu acho que era lá. Caralho! Tiro pra caralho! Que isso? Fudeu, meu amigo, fudeu! Caralho! Tiro pra caralho, viado! Moleque, olha lá, olha lá, olha lá! A bala comendo, olha lá, olha lá! Vem, vem! Valeu! Moleque, muito tiro! Caralho, muito tiro, mano!